Música Centro de tratamento de queimados do Hospital Universitário da UEL vai fechar a partir dessa segunda-feira. O hospital também vai restringir o atendimento no pronto-socorro. As medidas foram anunciadas pela reitora da UEL hoje pela manhã em coletiva de imprensa realizada no rol de entrada do Hospital Universitário. A falta de funcionários é o motivo das medidas. Segundo a reitora Berenice Quinzane Jordão, o acúmulo de vagas desocupadas atinge todos os setores do Hospital Universitário e tem causado sobrecarga de trabalho para os servidores. Estamos em vias de colocar em risco de fato o atendimento de quem está no hospital. Nós não temos mais equipes em condições de dar o atendimento minimamente exigido pela saúde e pela própria lei. Então nós temos hoje condições frágeis no hospital de suportar o atendimento que é dado aos nossos pacientes. Uma das medidas para amenizar a situação é o fechamento do Centro de Tratamento de Queimados, o CTQ, que hoje atende 16 pacientes e é referência para o tratamento de queimaduras no interior do estado. Outro setor afetado será o pronto-socorro, que não atenderá mais a demanda de procura espontânea. A partir de segunda-feira, as pessoas que procurarem diretamente o pronto-socorro do HU não serão mais atendidas. Com a mudança, o pronto-socorro vai atender somente pacientes encaminhados pelo SAMU, SEAT ou Serviço Referenciado de Saúde. A orientação do hospital aos pacientes é que procurem as unidades básicas de saúde ou unidades de pronto-atendimento. A diretora superintendente do HU, Elisabeth Ursi, explicou por que o hospital universitário decidiu parar de oferecer esses serviços. Então, a análise foi feita em cima do paciente pouco grave, que é este paciente do pronto-socorro, que poderia ser atendido em outro lugar. E em relação aos pacientes do Centro de Tratamento de Queimados, é cíclico. Existe uma sazonalidade na queimadura. E como esse paciente do Centro de Tratamento de Queimados, ele chega para nós regulado, ou seja, ele é sempre atendido em outro lugar e depois ele vem para nós, haveria o tempo dele, ao ser atendido em uma unidade mais próxima da sua residência, ele ser regulado para um outro lugar que pudesse recebê-lo. Na coletiva, a diretora ressaltou que ao longo de mais de um ano, a universidade tem informado aos órgãos competentes as dificuldades enfrentadas pelo hospital. A reitora da UEL disse que o governo do estado já está ciente das medidas. Essa foi uma decisão tomada e já comunicada previamente. Na semana passada, novamente tivemos esta conversa e comunicamos oficialmente nessa semana, que a partir do dia 18, infelizmente, já se dará esse procedimento. Ao final da coletiva, a funcionária Rosane Valle, que trabalha há 32 anos do HU, fez um apelo em favor dos estudantes, servidores e pacientes do Hospital Universitário da UEL. Estamos na UTI sim, pedimos ajuda da população, dos políticos, chega de brincar de saúde, chega, com saúde não se brinca, político não tem que aprender a fazer política na saúde.